Hoje o Batatinho Reverso invadiu a cidade e vai destruir o mundo todo, e para isso ele prendeu o Batatinho. E agora temos que salvar o mundo todo? Então já vai deixando aí o seu like e inscreva-se no canal. Ah, bom dia Batatinho... Batatinho? Cadê o Batatinho? Oxi, cara, o Batatinho dormiu aqui comigo hoje. Oxi, cadê o Batatinho, velho? Pera um segundo. Gente, Batatinho? Batatinho, pera aí, será que ele foi na cozinha? Não, não tá na cozinha. Calma, e aqui? Ah, aqui também não tá o Batatinho. Cadê o Batatinho? Tá no quarto dele também? Onde que ele tá, cara? Pera aí, o Batatinho geralmente ele acorda mais cedo do que eu, só que mesmo assim ele nunca sai sem o Nitrão aqui. Cadê ele? Ah, que isso? Que isso? Quem, 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 quem tá aí? Batatinho Reverso? O que, o que você tá fazendo? Cadê você? Eu falei que eu vou destruir toda a cidade. Você... Inclusive o Nitro e o Batatinho. O que que você... Calma aí, e esse balão? O que que é esse balão aqui? Esse balão aqui está carregando uma bomba capaz de destruir o mundo inteiro. Não, 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 você... Você não ousaria fazer isso, Batatinho. Você tá ficando maluco, Batatinho Reverso. Seu maluco... Ora, as bombas que eu espalhei pela cidade. O que que é isso? Que vai destruir toda a cidade também. Ai, eu vou ter que pegar aqui. Eu vou impedir o seu plano. Batatinho, cadê você, Batatinho? Ai, meu Deus. Cadê o Batatinho? Ai, ai, deixa eu pegar aqui. Tem algumas coisas de batalha aqui. Ai, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Beleza. Tá, vou usar essa armadura. Vou usar isso aqui. E eu vou acabar... Não, ele tá destruindo minha casa. Filha da mãe, eu vou destruir aqui. Sai fora, tem uns bichos de olhos. Em formato de Batatinho Reverso. Ai, meu Deus do céu. Toma aqui, Batatinho Reverso. Ai, olha... Ai, sai fora, seu bicho de olhos esquisito. Ai, cadê o Batatinho? Eu tô sem vergonha. Filha da mãe, eu vou tirar uma... Toma, toma. Droga, eu não consigo acertar ele. Droga, eu não consigo acertar. Tá legal. Eu vou acabar aqui. Filha da mãe, acabei com esse bicho de olhos. Certo. Tem um tempo muito bom. Beleza, quebra isso. Quebrei o timer aqui. Vou quebrar essa bomba. Ai, ai, caraca. Não acredito, velho. O Batatinho Reverso tá atacando a cidade inteira mesmo. Ai. Ué, ele que quebrou a bomba dele. Que otário. Ai, sai fora. Beleza, beleza. Tá legal. Ele tá ali. Ai, eu tenho que... Ai, caraca. Sai fora. Ele tá tentando me acertar. Deixa eu me esconder um pouco aqui pra ele não me perder de vista. Beleza. Deixa eu ficar embaixo dessas árvores aqui por enquanto. Legal. Tá, ela... Eu vou destruir toda a cidade. Você não vai. Batatinho Reverso. Uma perguntinha aqui. Tá me ouvindo, amigo? Tá me ouvindo? Quase completo. Pode falar. Quantas bombas você tá se espalhando pela cidade só pra saber aqui? Será? Porque eu desisti já de ganhar de você mesmo. Três bombas. Ah, essa quer dizer duas, né? Porque uma eu já acabei. Tá legal. Onde que tem? Tem mais uma aqui. Ah, ele quase matou eu. Ai, caraca. Corre daqui. Corre. Se esconde, se esconde. Eu tenho que me esconder dele. Ai, caraca. Tem mais um desses caras dele aqui. Ah, tem uma bomba ali atrás. Perfeito, tá? Eu tenho que pedir ela aqui antes que ela se foda. Toma aqui, seu monstrão gigantesco. Ai, caraca. É um monstro feito de óleo. Pera, pera um segundo. Se ele tem vários monstros de óleo, certeza que... Ah, consegui. Vou destruir a bomba agora, meu parceirão. Bora lá. Bora. Ah, 30 segundos. Eu vou acabar com seus capangas. Caraca, ele tá quase matando eu desse jeito, velho. Acaba com tudo. Ah, eu preciso acabar com essa bomba aqui. Beleza. Tô conseguindo. Vou destruir essa bomba inteira aqui antes dele. Ele tá tentando me acertar. Filho da mãe, deixa eu acabar com essa bomba aqui antes que ele me tente... Ai, não. Consegui. Acabei com sua bomba. Já era. Sua bomba já foi, meu parceirão. Já tá detonada aqui. Segunda bomba detonada aqui. Cara, mas pior que ele tem aquela bomba gigantesca. Eu preciso pensar em um plano pra subir lá em cima. De algum jeito. Calma, será que... A bomba vai explodir. A bomba vai explodir. Pera, tem três bombas, três bombas. Dois, três, dois. Tem mais um. Tem mais uma bomba, então. Tá onde que tá a outra bomba? Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou descobrir onde tá essa outra bomba? Cara, ferrou. Ferrou demais. Tem mais um monstro de óleo ali. Calma. Será que ele tá ali? Aonde? Será que ele tá aqui mesmo? É, beleza. Batatinho, cadê você, amigo? Batatinho! Batatinho, amigo? Caramba, cadê o Batatinho, velho? Tá, eu preciso fazer o seguinte. Vou acabar primeiramente com esse cara aqui. Toma! Ai, meu Deus. Vou acabar com ele. Vem cá, tu precisa de vergonha. Tem uma bomba ali atrás, certeza? Certo, certo. Tá legal. Sai fora. Ah, tira nele! Acabei com ele. Certo. Vamos lá, vamos lá. O Batatinho, será que o Batatinho tá por aqui? Calma, calma. Cadê, cadê, cadê? Onde ele tá? Onde que ele tá? Ai, meu Deus. A bomba tá aqui. Beleza, eu preciso quebrar essa parte aqui. Esse aqui é o canil. Esse é o canil do Batatinho, reverso, certeza. Deixa eu quebrar aqui. O que é isso? Tem um baú aqui. Tem um jetpack nesse baú. Calma aí. Alguém deixou esse jetpack aqui. Será que foi o Batatinho que quando ele foi sequestrado ele colocou esse jetpack nesse lugar? Eu não sei, eu não sei. Tá, mas não importa muito. Importante que o quê? Não, 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 não. Não posso deixar, não posso deixar. Calma, tem um jetpack aqui. O seu amigo Batatinho está comigo. Batatinho? Não, não é possível. Onde está o Batatinho? Não, tá. O que você tá fazendo? O que ele tá fazendo lá? Cara, ele tá em cima do... Batatinha tá preso na fábrica junto com o Sr. Fritura. O Sr. Fritura está comigo nessa missão. Eu vou acabar com você. Boa, Batatinho, reverso. Eu vou... Filha da mãe, o míssel dele. Quer dizer, míssel não. Aquele dirigível dele tá soltando mísseis dele. Tá legal. Eu vou acabar com o Sr. Fritura. Antes... Ai, vai me acertar. Tá tentando me acertar. Eu tenho um jetpack comigo. Tá legal. Sr. Fritura, vem do fight que eu vou acabar contigo, filhão. Ai, 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 ai. Ô, Batatinho, reverso. Você pode parar, por favor, que eu tô tentando brigar com o cara aqui? Pelo amor de Deus. Sai fora. Vem cá aqui, Sr. Fritura. Certo, certo. Tá quietinho, Sr. Fritura? Tá quietinho aqui agora, filhão? Corre, 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 corre. A cidade vai ser destruída. Vai ser... Eu não vou deixar... Batatinho, você tá bem, amigo? Cara, eu preciso acabar com ele aqui. Preciso acabar com esse cara aqui. Antes que ele... Que... Que aconteça algo com o Batatinho. Dura que ele olha ali, é mais... Ai, toma. Toma. Toma aqui, toma aqui. Eu vou acabar com o Sr. Fritura. Ai, eu não consigo. O Sr. Fritura é muito forte. Droga. É pior que eu não tenho nada de bolhas pra limpar ele aqui. Ele não vai sofrer dano nenhum com aquilo ali. Tá legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho jetpack. Batatinho, confia em mim, meu parceirão. Confia em mim. O Batatinho tá muito fraco ali, cara. Eu vou ter que ir lá falar com o Batatinho Reverso aqui agora, filhão. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com você, Batatinho Reverso. Filha da mãe, vou detonar contigo. Ah, molecote. Ai, beleza. Cheguei. Ai, calma. Eu vou acabar com você. Quem disse que... Ai, 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 ai. Caraca, ele é forte mesmo. Eu tô voltando. Ai, meu Deus. Tô voltando aí. Eu vou acabar com você. Ai, ai, ai. Você nunca vai ser capaz de me filmar. Eu vou voltar. Ai, ai, ai. Caraca. Meu Deus, eu vou voltar de novo. Ai, ai, ai. Caraca, ele é muito poderoso. Eu não vou conseguir. Essa bomba aqui, Fuka. Essa bomba não tem como eu fazer nada. Eu não consigo. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Estou muito mais forte. Ele tá gigantesco, cara. Ele tá gigantesco. Filha da mãe. Cara, o que ele tá fazendo? Eu vou acabar com você mesmo, gigante. Ai, o que ele tá fazendo? Ele tá soltando um míssil na boca. O que ele tá fazendo? Eu vou acabar com ele. Ai, toma, 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 toma aqui. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus do céu. O bicho tá voando. O bicho tá... Meu Deus. Cara, ele é muito forte. Ele é muito grande agora. Eu vou... O que é isso que ele solta? Eu tô mais forte do que nunca. O que ele tá fazendo? Ele tá... Ai, ele vai me acertar sim, cara. Esse poder. Ai, caraca. Cuidado. Cuidado. Ai, pula, pula pra cá. Ai, meu Deus. Desvia. Socorro. Ele tá muito grande. Virando... Ai, 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 caraca. Ai, Deus. Ele é muito forte. Meu Deus do céu. Você acha mesmo que vai conseguir me derrotar desse jeito? Peraí um segundo. Deixa eu... Eu preciso fazer alguma coisa. Peraí um segundo. Se eu não me engano, o Luan, ele tinha uma arma de bolhas aqui. Então, se eu pegar um lança-bolhas, eu posso acabar com o Sr. Fritura primeiramente. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, ele tá aqui por perto. Calma, calma. Onde tá a máquina de... Aqui. Não, não tá aqui. Tá aqui. Perfeito. Achei aqui a máquina de bolhas do Luan. Eu vou pegar essa máquina de bolhas e vou acabar com o Sr. Fritura. E vou salvar o Batatinho. Apesar que eu acho que é impossível. O Batatinho, ele tá em contato com o óleo. E quando ele tá em contato com o óleo, é impossível. Meu Deus. Ai, caraca. Tá, eu vou soltar umas bolhas do Batatinho Reverso primeiramente. Toma. Droga, ele é muito grande pra isso. Não tem como. Beleza, eu vou acabar com o Sr. Fritura primeiramente. Cadê o Sr. Fritura? Cadê ele? Cadê o Sr. Fritura? Meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Eu vou acabar com o Sr. Fritura primeiro aqui, antes de acabar com ele aqui. Onde tá o Sr. Fritura aqui? Ele se perdeu, porém, aparentemente, aqui. O Sr. Fritura está aqui na frente. Perfeito. O que tá... Você não consegue nem me derrotar ele. Você acha que vai conseguir me derrotar? Eu vou... Ah, você tá aqui, Sr. Fritura. Ah, sai fora aqui, ô Batatinho. Aqui, ô, aqui. Toma aqui. Eu vou soltar mais bolha em você aqui agora, Sr. Fritura. Ai, ai. Filha da mãe. Deixa eu confrontar aqui o cara, teu planta. Toma aqui. Vá. Pega aqui as bolhas. Toma aqui. Na bolha ele fica mais fraco. Vou acabar com você, Sr. Fritura. Você tá lascado com a minha mão aqui, ô, parceirão. Toma, bolha de limpeza. Toma, toma. A única fraqueza é o Sr. Fritura. A limpeza. Eu sei. Toma aqui, toma aqui. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu, caraca. A cidade vai estar sendo dizimada. A minha cidade não, velho. E pior que ele quer destruir o mundo todo. Não, 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 não. Aqui. Fica limpinho. Vai ficar limpinho aqui agora, filhão. Vai ficar limpinho aqui agora. Pera aí, eu vou misturar os dois aqui agora. E agora tem os dois aqui na minha mão. Agora aqui. Toma aqui. Ataque de limpeza permanente. Toma, toma aqui. Bolhas. Beleza, só tem mais bolha nele aqui. Perfeito. Toma, toma, toma. Consegui. Acabei com ele, com as bolhas. Certo, agora eu vou lá falar com o Batatinho. Legal, legal, legal. Ele acha que eu tô confrontando ainda o Sr. Fritura, então ele não tá me vendo. Esse é a desvantagem dele, tá muito grande. Ai, caraca, caraca. Batatinho, meu amigo. Você também é um parceiro. Calma, calma, quebra, quebra aqui. Eu preciso libertar o Batatinho de algum jeito. Batatinho. Ai, meu amigo. Ai, caraca. Eu preciso tirar você daí, amigo. Calma, calma. Algum jeito, Batatinho. Batatinho, é o seguinte, olha só. Eu não sei o que fazer sem você, amigo. Eu preciso da sua ajuda pra acabar com ele. Batatinho, me dê alguma força, alguma coisa do tipo. O Batatinho tá desmaiado, cara. Batatinho, meu amigo, por favor, me ajuda. Me dê algum poder, alguma coisa do tipo. Ah, que isso? Que isso, Batatinho? Você me deu esse poder? Que isso? Ele tá grande. Ok, caraca. Não acredito. Meu Deus do céu, eu tô gigantesco. Ele tá grande, mas não vai tá mais forte que eu. Sr. Vem cá, então, aqui, ô Batatinho Reverso. Vem brigar comigo, se você puder, aqui. Vamos lá. Soca. Toma aqui o meu soco. Eu tenho alguns poderes também. Toma. Eu consigo fazer o que você faz agora, Batatinho Reverso. Vem aqui comigo. Vem cá, então. Se você é poderoso. E você, tamo grande. Eu acho que o Batatinho Reverso... Eu vou derrotar você com o Gustavo. O Batatinho Reverso. O Batatinho, na verdade, ele me deu alguns poderes ali quando eu toquei nele. Com certeza foi isso. Poder do sol. Ataque esse monstrego. Beleza, eu tenho os poderes do sol aqui. Acerta esse monstro. Caraca. Vamos ver se você vai separar. São os poderes do Batatinho, isso daqui, com certeza. Poder do sol. Ataque esse monstro. Perfeito. Tá atacando ele aqui. Ótimo. Isso é muito bom. Eu tenho outro poder aqui. Raio. Não faz nem... Caraca. Ele é forte. Ele é forte demais aqui agora. É mesmo, então, amigão. Vem cá, aqui. Super raio. Ai, vamos ver aqui. Toma aqui. Super raio. Beleza. Ai, eu errei, droga. Ele é muito forte. Cara, como é que eu vou fazer pra derrotar ele? Meu Deus, apesar de ter muito poder aqui, ele também tem muito poder. Ai, droga, droga, droga. Todo mundo, os dois, tem super poderes. Toma. Toma aqui. Toma. Ai, caraca. Calma aí. Deixa eu pensar. Eu vou destruir todos. Todos. A cidade inteira. Meu Batatinha. Que vai destruir nada aqui. Você não vai acabar com nada. Esse mundo, você... Esse mundo não vai, não. É só bomba. Não vai acabar com o mundo. Eu vou salvar o mundo aqui. Antes que você consiga fazer isso. Toma. Você está quase no fim. Eu estou. Pior que eu estou meio fraco. Calma aí, gente. Deixa eu pensar em uma coisa aqui. Tá legal. O Batatinho Reverso tem que ter uma fraqueza. Alguma coisa que deixe ele fraco. E você não vai gostar nenhum dedo no Batatinho aqui. Só pra deixar bem claro. Tá bom, amigão? Tá. Pensa comigo. Gente, olha só. Se o Batatinho tem... Ai, ai, ai. O Batatinho tem fraqueza a óleo. Será que o Batatinho Reverso também tem fraqueza a óleo? E aí, amigão? Será que você tem a fraqueza a óleo também? Vamos descobrir aqui agora. Eu tenho esse bloco de óleo que eu vou dar na sua cabeça. Vamos ver se tu consegue aqui. E aí? O que você acha aqui disso? Tá de perto de mim. E quem de perto de você? Tá com medo? Você tá com medo, amigão? Vem cá, então. Soco! Tu! Toma! Toma aqui! Toma aqui! Ele... Traga... Esse óleo. Ele... Traga. Realmente! A fraqueza do Batatinho Reverso também é óleo. Calma. Eu consegui acabar com ele. Pera. Eu consegui acabar com a fritura. Pera um segundo. Eu acabei com a fritura e acabei com o Batatinho Reverso também. E a fraqueza dele realmente é o óleo juntamente do Batatinho. Isso faz muito sentido, na verdade. Calma. Só que tem a bomba ainda. Pera. A bomba eu preciso tirar essa bomba daqui de algum jeito. Antes que ela expoda. Eu não sei como que eu vou tirar isso daqui. Algum jeito eu preciso fazer pra desativar ela. Como que eu vou fazer isso? Pera aí. Eu vou ter que pegar ela. Ai, meu Deus do céu, cara. O que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer essa bomba aqui? Calma. Ela pode ativar a qualquer momento. Pera aí. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa com o Batatinho. Batatinho, meu Deus do céu. Me ajuda. Cara. O Batatinho... Ele acordou. Cara, o Batatinho acordou. O que ele tá fazendo? Finalmente. Batatinho. Boa, molecote. O que o Batatinho tá fazendo? Batatinho, você... O que o Batatinho fez? O Batatinho comeu a bomba. O que ele fez agora? Cara, ele devorou a bomba. Não sei o que ele fez, cara. Ele quebrou a bomba em um soco. Cara, eu não sei o que ele fez. O que é isso? Ele guspiu a bomba. Calma aí, calma aí. O Batatinho literalmente comiu a bomba e guspiu a bomba. Ele gusp... O que é isso? Meu Deus do céu. Tá legal. Eu peguei a bomba aqui. Deixa eu levar essa bomba pra longe. Ai, caraca, caraca, caraca. Calma aí. Apesar que essa bomba eu acho que tá desativada agora, não é não? Porque o Batatinho ele pegou e... Sei lá. Jogou lá aquela... Meu Deus, ela é muito grande. Meu Deus, ela é muito grande pra ficar aqui no lugar. Tá legal. Batatinho, pega essa bomba e se livra dela então, meu amigo. Se livra dela dessa bomba aí. Pega essa bomba e leva o mais longe possível. Beleza. Quer dizer, leva pro espaço, sei lá. Leva pra algum lugar. Meu Deus do céu, cara. Conseguimos. Então, derrotamos o Sr. Fritura. Derrotamos o Batatinho Reverso. E... É, acho que o Batatinho levou a bomba lá. Ele é muito rápido. Ele chega muito rápido pra cá e acho que ele pode... É, que assim... A velocidade do Batatinho pode ter ido lá... Ele ter ido lá na... Sei lá. No universo, em outro universo. Colocado a bomba lá e trazido de volta aqui. E veio de volta. Cadê ele agora? Batatinho. Batatinho! Batatinho, amigo! Batatinho, cadê você, amigo? Será que ele já levou já a parada? Eu não sei agora. Batatinho... Ah! Beleza, o Batatinho tá aqui. Acho que ele já levou o negócio. O que é isso, Batatinho, que você deu pra mim? O que é isso aqui? Ah! Caraca! Eu fiquei pequeno de volta! Obrigado... E mais uma vez, Batatinhos, salvamos aqui o dia. Quer dizer, salvamos a cidade aqui. É, em partes, né? Porque o pilantra do Batatinho reverso acabou com a cidade. Meu Deus do céu. Tá, mas não tem problema. A gente consegue consertar... Nossa, aquela bicicleta, ela conseguiu ficar flutuando presa ali. É, isso não importa muito não. Tá, mas a questão é o quê? Gente, conseguimos aqui salvar a cidade. Salvamos o dia mais uma vez. Diria que não só a cidade, e sim salvamos o mundo. Por que aquela bomba iria destruir o mundo inteiro? Então, gente, seguinte, olha só. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe. Deixa seu beijo no like, é muito importante. Inscreva-se no canal pra você não perder o vídeo. E é isso, nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau!